Fundado em junho de 1952, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, passou por diversas fases da economia brasileira e, ao longo de mais de 70 anos, acumulou críticas e elogios. Mas o que exatamente faz o BNDES? Qual tem sido sua função para o nosso país? Eu sou Pedro Rodrigues e sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. O BNDES é uma empresa pública que tem por função investir em projetos de desenvolvimento econômico no Brasil. Para fazer isso, oferece financiamentos à taxa de juros mais baixas. Vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o BNDES apoia desde grandes empreendimentos até pessoas físicas. Dentre os variados investimentos efetuados pelo BNDES, são destaque a expansão e modernização e recuperação da infraestrutura de instituições públicas e privadas, a produção ou aquisição de máquinas e equipamentos novos de fabricação nacional, a área de serviços de software, capital de giro e a área de exportação de bens e serviços nacionais. Como a maioria dos bancos de desenvolvimento, o BNDES está focado nos investimentos que ou podem ajudar a dinamizar a economia brasileira, ou a desenvolver a nossa infraestrutura. E como a maioria dos bancos de desenvolvimento, foi criado na metade do século XX, num período em que o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, incentivava largamente países em desenvolvimento a formarem bancos de desenvolvimentos nacionais ou internacionais, como o Banco de Desenvolvimento Africano. O próprio BIRD, aliás, sendo parte do Banco Mundial, é ele mesmo um banco de desenvolvimento. Mas, claro, desde a sua função na década de 50 até hoje, o BNDES percorreu um longo caminho. Vamos, então, dar uma breve conferida nas origens do BNDES, antes de verificarmos suas funções e impactos no Brasil. Mas, antes, essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal. Não deixa de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Não esquece de apertar o sininho para você ser notificado de novos vídeos e, é claro, de deixar o seu like e o seu comentário. Para começar a nossa conversa, inicialmente o BNDES era só BNDE. Sem o S, era somente o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. E os debates para a formulação do BNDES, na realidade, antecederam bastante a sua criação em 52. Já na década de 30, diferentes setores da sociedade brasileira já debatiam sobre a necessidade de um órgão como um banco de desenvolvimento. O governo federal, a Confederação Nacional da Indústria e a Fundação Getúlio Vargas são alguns elementos que tornaram parte desse longo debate. Mas somente no fim da década de 40 e início da década de 50 que esse debate realmente rendeu frutos. Primeiro, pela formação da ONU, do Banco Mundial e do BIRD, que incentivaram a formação de bancos de desenvolvimento em todo o planeta. Segundo, pelo fim da Segunda Guerra Mundial, que era, em si, mesmo um impedimento para o desenvolvimento. E terceiro, pela volta da democracia no Brasil com o fim do Estado Novo. No ambiente democrático, há muito mais agentes dispostos a debater, de um modo que, após a redemocratização, o Congresso Nacional foi bem mais participativo nas conversas sobre os rumos do desenvolvimento nacional. De início, o BNDES somente atuava em operações de crédito de grande porte, deixando para uma rede de bancos de desenvolvimento estaduais e regionais o atendimento de pequenas e médias empresas. Algo diferente do BNDES atual, que financia todos os portes de empresas. Na década de 80, o BNDES sofreu um baque. Devido à crise que assolava o Brasil, o banco não pôde contar com a mesma dimensão de financiamento governamental. Além disso, em 82, ao se tornar responsável pela administração do Fundo de Investimento Social, destinado a custear a assistência social, o BNDES ganhou o seu S, sendo assim nomeado BNDES, como é hoje em dia. A partir de 82, temos de fato o BNDES. Mas qual é, afinal, a função desse banco? Digo, como ele age para estimular o desenvolvimento da nossa economia. A gente já sabe que ele oferece financiamentos com taxas de juros mais baixas. Já citei algumas das suas participações e áreas de atuação. Mas algo que ainda não citei foram suas linhas de crédito. E elas existem, e são quatro linhas de crédito principais. A primeira delas é o Finame, com foco na aquisição de equipamentos e máquinas. A Finame Agrícola, também focada na aquisição de máquinas mais voltada para o setor agro. A Finem, especializada em crédito acima de 20 milhões de reais por ano. E o BNDES Automático, especializado em créditos iguais ou abaixo de 20 milhões de reais por ano. Mas, Pedro, como se consegue um financiamento no BNDES? O empreendedor pode solicitar financiamento diretamente ao BNDES ou indiretamente através de alguma instituição financeira credenciada. Independente do porte da empresa ou do empreendedor, sempre vai haver quatro passos para se obter um financiamento. O primeiro passo é a habilitação, quando o BNDES analisa a situação jurídica e de crédito do solicitante para verificar se ele está apto para realizar aquele empréstimo. A segunda é a análise, que é feita sobre o projeto apresentado, sobre seu potencial, garantias e possíveis impactos positivos ou negativos. O terceiro é a contratação, quando o projeto já foi aprovado na análise por um comitê e agora a formalização do contrato de financiamento em si só. E o quarto e último, o acompanhamento, quando o empreendedor já recebeu o recurso, mas o BNDES mantém uma fase de observação para garantir que os recursos disponibilizados sejam empregados nos locais devidos, conforme afirmado pelo empreendedor no início do projeto. Bem, é assim muito resumidamente como o BNDES atua e tenta impactar positivamente a economia e a sociedade brasileira. Mas quais são os impactos negativos? Quero dizer, quais têm sido as principais críticas à atuação do BNDES? Em primeiro lugar, o banco tem deixado a desejar quanto à sua transparência, o que é problemático para qualquer órgão público, mas especialmente problemático para uma empresa pública que trata de financiamentos que incluem grandes empresas. O Ministério Público Federal tem cobrado maior transparência do BNDES, inclusive porque ele tem negado acesso a dados, inclusive para órgãos públicos de controle, como é o caso do Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União. Num exemplo de mal-estar causado por essa falta de transparência, vimos em 2015 o STF obrigar o BNDES a fornecer dados sobre empréstimo de R$ 8 bilhões ao Grupo JBS. A transparência em operações internacionais é considerada particularmente precária no BNDES. Apesar de ter seu foco no desenvolvimento da sociedade brasileira por auxiliar o setor exportador, o BNDES acaba se envolvendo com negócios com empresas e governos estrangeiros. Especialmente voltado para o exterior, era o Programa de Financiamento à Exportação de Bens e Serviços de Engenharia, que foi lançado em 1998, mas foi suspenso após o acúmulo de escândalos de casos de corrupção envolvendo empreiteiras brasileiras no exterior. A famosa empreiteira Odebrecht confessou numa delação premiada em 2016 que havia pago um total de quase R$ 800 milhões em propina para políticos em 11 países, além do Brasil, é claro. Além da corrupção, há também o calote que outros governos dão ao BNDES. De 15 países com quem o BNDES já efetou operações, 3 deixaram de pagar os valores devidos, Cuba, Venezuela e Moçambique, que somados chegam ao calote de quase R$ 1,6 bilhão de dólares para o BNDES. Uma última crítica é menos ao BNDES em si e mais às gestões específicas, é o modo como se dirige o BNDES. Nos governos do PT, bastante influenciados pelo desenvolvimentismo, houve uma política extraoficial nas chamadas campeãs nacionais. A ideia era fazer com que os financiamentos do BNDES estivessem à disposição de grandes empresas brasileiras com bom potencial para a atuação internacional. Esperava-se que assim essas empresas cresceriam a ponto de se desenvolverem em conjunto em grandes cadeias produtivas 100% nacionais e assim enriquecer a sociedade brasileira por tabela. O problema aqui foi que para a quantidade de dinheiro público utilizado, o resultado foi bem aquém do esperado. Isso é claro, sem falar do problema da corrupção. Na realidade, dava para resumir todas as críticas ao BNDES à questão da transparência. Onde houver financiamento com dinheiro público, tem certeza de que haverá o risco de corrupção. Esse risco só é combatido de verdade com muita fiscalização e constrangimento, forçando o banco a ser claro em suas contas, ou seja, com uma maior transparência. E o que você acha disso? O BNDES causa um impacto mais positivo ou negativo? O que esperar do BNDES na terceira gestão de Lula? Será que podemos ver mais uma versão das famosas campeãs nacionais? Comente aqui embaixo que outros temas você gostaria de ver abordados aqui no nosso canal. A sua ajuda é essencial para fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Por isso, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.